Hey, tem um canal no YouTube? Está esperando o quê? Graças ao Express Payment, não precisa mais esperar pelos pagamentos por um mês inteiro. Ganhe dinheiro com seu canal todos os dias através do programa de parceria de MediaCube. MediaCube. Mais dinheiro. E aí, quem fala é o Enei. Dessa vez eu tirei o shaders e muita gente ficou me pedindo porque estava muito escuro. E, né, eu espero que vocês tenham curtido, né, que agora está sem shaders. Então, né, se vocês quiserem que eu volte com shaders, comentem aí. E o seguinte, mano, no vídeo de hoje a gente tem aqui o avatar guerra que a gente está fazendo, que é muito irado, que a gente está fazendo praticamente uma batalha entre vários elementos. E eu já peguei praticamente muita coisa da obra de área. Eu estou quase dominando ela completa, quase pegando todos os ataques que são bons. Na verdade, eu já peguei todos os ataques que são muito bons. Eu não sei se tem mais algum ataque muito bom para me pegar, mas eu tenho esse aqui, que é o, né, que é aquela lâmina. Eu tenho o meu pulo também, que, ó, se liga, eu pulo alto pra caramba. Eu também tenho um bagulho que me faz correr mais rápido. O meu shift mesmo, quando eu aperto, ele faz eu correr bem mais rápido. Mas, então, o que eu tenho que fazer hoje aqui é outra coisa. Eu quero pegar essa quest aqui, que é uma quest que eu tenho que derrotar um dobrador de fogo. Então, uma... Eita! Ah, verdade, tem uns 5 minutos, né? Mano, eu acho que eu vou fazer a quest depois dos 5 minutos, cara. Porque compensaria mais, mano. Tipo, a gente começar abrindo o Luck Block, tá ligado? Porque toda pessoa ganhou 15 Luck Block aqui nesse... Nossa Senhora. Eu estou vendo que esse ghast vai dar problema, mano. Ah, não. Ufa, ainda bem que está Keep Inventory, cara. Nossa, ainda bem que está Keep Inventory. Ah, não estou me dando pra fogo, verdade. Então, tem que dar pro kill, né? Pronto, aí. Eu não estou me dando pra fogo, eu tinha me esquecido, velho. Meu dano pra fogo não existe. Porque eu estou com essa armadura aqui, que ela é mega roubada. Vai, vamos lá. Vamos voltar, então, pegar minério. Vamos lá. Tentar farmar minério. Não, diamante não preciso por enquanto. Ah, na verdade, o capacete eu preciso. Seria bom se eu tivesse lava aqui, que eu tacava fogo nesse... Uh, o Enderpeer é muito bom, hein, velho. Sopa, graveto, balde. Vou pegar já aqui um balde de lava. Pra eu tacar fogo nesses itens aqui, velho. Os itens que eu não vou usar, eu vou tacar fogo. Porque ela vem que eu deixo pra alguém esse item aqui, o cara pega e consegue virar o jogo por conta de um negocinho desse aqui, velho. Então é bom de atacar fogo já, já que eu não preciso. Vamos lá. Arco, não. Ó, bloco. Nice. Bloco de dima. Calma aí. Ah, moleque. Bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Bem mais facinho. Pronto. Bloquinho de dima. Nice. Vamos lá. O top line foi por um bob, meu Deus. Arco. Nossa, mas nessas lucky block aqui eu tive nada de sorte, velho. Ó, um bloco de esmeralda, só porque eu reclamei. Não, não, não. Sai fora. Meu Deus. Isso, valeu. Nossa senhora. Sai fora, mano. Se eu perco esse bloco de esmeralda por causa daquele creeper, eu vou ficar muito bravo. Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Agora eu vou sair pulando pra me chegar lá mais rápido. Eita. Travou meu mine agora? Calma aí. E a minha estratégia pra essa guerra aqui, velho, é conseguir virar... O avatar... Oh, meu Deus. É como se... Aí fica difícil de virar o avatar sendo que eu não sei... É isso. Tá. É isso. Fica difícil virar o avatar sendo que eu não consigo pular, velho. Nossa, mas essa witch aqui, ela me deu um veneno que eu vou te falar, velho. Olha a minha vida indo embora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá, tem cara farmando ali. Agora eu vou trocar meus minérios. Falar a verdade, tem que fazer assim, né? Depois assim. Boa. Pronto. Nossa, tenho bastante minério, velho. Agora eu vou pegar esse capacete aqui, que vai me dar o efeito do bagulho do fogo, finalmente. E eu também vou juntar... Eu acho que eu vou pegar alguns universais. Eu não sei muito bem o que eu vou pegar, cara. Pra mandar a real pra vocês. Eu tô... Mano, eu tô pensando muito em guardar dima. Ah, verdade. Eu tenho ferro também, né? Tinha me esquecido disso. Eu acabei de ver ali. Eu acho que eu vou pegar alguns dimas e vou tentar fazer um ovo de dragão, mano. Fazer um dragãozão pra mim já. Porque... É. Eu acho que eu vou fazer isso. Mas só que eu vou fazer isso logo mais pra frente, tá ligado? Pegar um dragãozão, mano. E seria muito louco a gente ter um dragão, galera. Antes eu vou atrás da dobra do fogo, tá ligado? Porque eu quero muito ter duas dobras. Porque eu já tô com a de vento, né? Agora eu quero ter a de fogo. Vamos lá. Esse cara que deve ser muito forte, mano. Oxi. Não toma dano. Não toma dano. Ah, não é possível. Deve estar bugado. Eu reentrei. E pelo visto eu acho que ele tava bugado, mano. Fazer que eu reentrei. Agora aqui nós vamos comer uns bagulhinhos, né? Nossa, top line só tem azar, mano. Calma aí. Eu acho que, mano, eu vou optar em atacar ele de longe, velho. Com a minha dobra. Porque eu tô com medo dele chegar aqui e me arrebentar, velho. Eu acho engraçado que é tipo... Calma aí, calma aí. Vamos dar um... Ah, eu não tô tomando pra ele. Tá de boa. Calma aí. Eu só tenho que derrotar os dobradores de fogo, né? Se eu derrotar os dobradores de fogo, eu vou ganhar alguma coisa muito boa. Nossa, mas ele é muito resistente, mano. Caraca, ele é muito resistente, velho. Sério, ele é muito resistente mesmo. Ainda... Aê, boa. Derrotei. Nice. Completei a quest. Vou pegar agora aqui. Ele deu o quê? Deixa eu ver. Ah, ele deu um pergaminho. Universal. Que bom, velho. Deu um pergaminho universal, mano. Que nice. Agora que eu vi que eu tinha leite, ele poderia ter bebido em vez de tomar aquele dano todo da... Da coisa. Da witch. Tomei aqui, né? Pra já regenerar a minha vida. Nossa, mano. Ô, esse bagulho aqui do diário é muito bom, velho. Beleza. Completei? Completei, né? Quest 1. Complete if missão. Beleza. E agora? Como é que eu completo essa missão aqui? Que isso? Ô, o do Felipe também pula? Como é que eu completo, velho? Como é que eu completo? Como é que eu completo isso aqui? Eu só consigo pegar. Como é que eu completo isso aqui? A missão. Como é que eu completo a missão? Não tô conseguindo completar ela. Eu clico com o botão direito nele e não vai. Ó, tá ali que eu tenho que completar com missão. Mano. Ah, velho. Eu tô com muito bug de NPC, velho. Eu vou ter que entrar de novo. Que raiva. Aê, nice. Acho que agora foi. Olha lá. Completou aqui. Deixa eu ver. Completou, completou. Será que foi? Ah, foi. No canto da minha tela já tá ali, já. Dobrador. Agora eu sou dobrador de fogo e de vento, velho. Que bagulhozica. Então, calma aí. Eu vou derrotar um desses aqui pra me pegar um dos bagulhos de fogo, velho. Calma aí. Ah, Felipe. Eu tenho certeza que você vai querer também derrotar, né? Sabia que você ia querer derrotar também. É óbvio, né, mano? Peguei. Nice. Peguei. Agora eu vou vazar daqui. Porque aqui tá cheio de pessoa, mano. Daqui a pouco vai começar um PVP ali. Porque eu não quero ficar pra ver, velho. Tenho certeza que os caras vão ficar igual loucos ali tirando PVP. Eu não quero ficar pra ver. Eu quero ver o poder agora da minha dobra de fogo. Ver os poderes que ela tem. Porque depois eu vou pegar um dragão de fogo, tá ligado? E como agora eu tenho duas dobras... Mano, isso é muito nice, velho. Calma aí. Vamos pra longe do meio. Boa. Cadê? Vamos ver. Eu tenho três dobras de fogo. Vamos ver aqui. Meu Deus. Já tá valendo PVP. Já tá valendo PVP. O que o Felipe me chamou, velho? Será que ele quer falar comigo alguma coisa? O que ele quer? E aí, Felipe. Quer falar comigo alguma coisa, mano? Eu tenho uma coisa que não é nem um pouco... Que nem nem um pouco o quê? Não é nem um pouco do meu interesse, mas do seu é. É coisa de vento? Do ar? É, eu não quero ficar com isso aqui ocupando o meu inventário. É, então eu não quero não. Obrigado, já tenho oito pergaminhos. Você não quer um airbending? Não, eu já tenho oito pergaminhos. Já deu. Ah, então tá bom, né? E o do fogo que você roubou meu? Eu queria só essa troca mesmo. Ah, tá. Você queria o do fogo? É, que você pegou meu. Ah, é, cara. Falar pra você, acontece, né? Complicado. Caraca, mas é um pilantra, hein? Pilantra? Por quê? Porque eu ia tirar do ar se me dava do fogo e era essa ideia. Ah, tá. E você pensou que em algum momento na sua vida eu fosse aceitar isso aí? Sim. Você não sabe por que eu peguei a do fogo, né? Não. Você vai ver logo, logo. Pode ficar tranquilo. Já a gente se vê aí. Tá bom. Passa bom. É, não quero nem ouvir esse cara falando. Mano, eu tenho várias habilidades da hora, galera. Eu tenho uma capa de perto, que é o lança-chamas. Ele é muito bom. Tem essa aqui que cria uma bola de fogo, que explode. Tem também uma outra habilidade aqui que faz eu dar o pulo, tá ligado? O pulo de fogo, não tem ninguém por aqui. O pulo eu não preciso porque, mano, eu já tenho o pulinho do de vento, tá ligado? E meu pulo do de vento tá bem bom. Deixa eu ver o que tem aqui pra cima. Vou ficar aqui nessa casinha aqui. Então, meu pulo... O que é isso aqui? Sei lá, o que é isso aqui? Eu sei que eu vou ficar aqui dentro, porque se alguém abrir a porta aqui eu vou escutar, tá ligado? Então, o meu pulo, galera, eu já tenho o pulo do de vento. O meu pulo do de vento, ele já tá upado, tá ligado? Então, tá muito bom. Esse poder aqui, ele faz o quê? Uma habilidade que acende chamas é ruim em combate. Não, então isso aqui não. Essa aqui faz o quê? Forma um chicote de fogo, lança nos seus inimigos. Essa aqui também, ela não é tão boa, eu acho. Tem essa aqui também, que gera uma corrente que é o lança-chamas. Eu acho que ela não é tão boa também, porque ela é de muito perto. Ela pode ser boa e tal, mas a gente tem o do ar lá, que é mais roubado. Essa aqui cria uma bola que explode, então ela pode ser muito roubada. Esse outro aqui é o pulo de fogo. E a última habilidade de fogo... Deixa eu ver, tem essa aqui que vai aumentar meu poder de fogo também, vai deixar o mais forte. Então, ela pode ser muito boa a gente canalizar essa daqui. E tem essa aqui também, que ela... É... Isso aqui é um soco! Nossa, eu vou combar muito isso aqui, velho. Um soco? Beleza. Eu vou colocar o soco aqui no meu G. Nice. E vou colocar esse bagulho aqui também, de me deixar mais forte. E vou colocar ele no meu H, que ele vai me deixar mais forte ainda. Fechou. E eu vou aproveitar e vou aprender aqui também a bola de fogo, que eu vou colocar no meu Xzinho, né? Que a bola de fogo deve ser bem roubada. O bagulho cria impacto, mano. Nice. Beleza, já temos duas dobras já. Nossa Senhora, agora eu vou usar. Deixa eu ver se ela é forte mesmo. Ó, o meu F é isso aqui, tá ligado? Que é muito louco. Agora o meu G é o socão de fogo. Como será que ele funciona? Deixa eu ver. Primeiro eu vou usar o outro de aumentar minhas habilidades. Será que ele já funcionou já? O quê? Oh, que louco! Caraca! Aí o meu G. Oh! Minha mão pegando fogo, velho! Nossa, ele vale também com o machado! Meu Deus do céu! Quando eu bato, ele já some... Ah, não! Ele fica aqui, ó! Nossa Senhora, mano! Eu fico com um baita de um socão de fogo! Maluco! E meu X faz o quê? Deixa eu ver. É aquela bolona que eu falei que taca fogo, né? Deixa eu ver. Nossa Senhora! Tem como combar as duas? Tem, calma aí. Tem como eu tacar fogo e vento ao mesmo tempo, mano! Caraca! Olha lá, olha lá, a de foguina, ó! Só que elas vão pra lugar diferente, mano. A de foguina é muito louca, velho. Deixa eu ver. Calma, será que ela explode mesmo? Deixa eu ver. Tem que tacar em algum canto, né, mano? Ah, não, ela explode, mas não dá dano, tá ligado? Mas, nossa Senhora, mano! Caraca, que habilidade zica! Oh, a minha mão agora, galera, eu tô com um soco de fogo. Olha a minha mão, ó! Ela pega fogo, velho! O bagulho é muito zica! E sem... Oh! Eu vou precisar de um universal agora. Mas eu já tenho, eu já tenho todas as dobras que eu queria, velho. Eu consegui duas dobras, mano! Ó, tem um cara ali, ó! Tem um cara ali, tem um cara ali. Vamos tentar pegar os... Toma, 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 toma! Toma! Só a distância, vai só tomando a distância. Vai só tomando a distância. Vai só tomando a distância. Quando eu colar perto, tá ligado que o socão de fogo vai cantar, né? Maçã dourada já tá na mão, já. Quem é esse aqui? Ah, correndo, amigão! Correndo! Correndo, amigão! Correndo, amigão! Então toma! Então corre aí, ó! Então corre aí, vai lá! Corre! 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 Corre do avatar de vento aqui que o pai é enrolado! Ah, lá, lá, lá! Virou, virou! Calma, ele comeu agora a... Ele comeu a maçã do capiroto! Ele comeu a maçã do capiroto! Ih, não pula! Não pula! Ah, que pena! Comeu a maçã do capiroto à toa! Cara, velho, eu tenho certeza que eu aguento com esse cara, mas, mano, eu não quero comer maçã do capiroto pra ir contrair ele. Porque, mano, ele vai matar o frango. Ele vai matar o frango. Matou. Matou, matou o frango, certeza. Ó lá. Vamos esperar a batalha dos dois vim. Vamos ser ligeiros. Ó aí, ó a coisa aqui. Vamos ser ligeiros. Vamos esperar... Ó lá, lá, lá. Os dois tá de maçã do capiroto. Os dois tá de maçã do capiroto. Vamos esperar a batalha... Eu vou ajudar o frango atacando o Drunk, tá ligado? Porque o Drunk tem bastante item. Eu quero muitos itens dele. Calma aí, eu tenho que tacar um bagulho fora aqui, mano, que tá atrapalhando pra usar o meu poder. Não tô conseguindo enxergar direito aí, ó. Ah, não tá tomando dano pro meu coisa? Mano, me alcançar ele não me alcança, que eu sou muito rápido, velho. Por causa do meu vento, eu tenho uma velocidade do caramba. Me alcançar ele não vai me alcançar nunca, ó lá. Por conta do meu vento. Nunca que esse cara vai me alcançar. Mas, mano, ele tá... Ele tá... Oxe, ele tá de... Ele tá de quê? Ele tá de quê? Ih, ó lá. O Felipe do Itafo pensando a mesma coisa aqui. Eu completou e não deu nada, mas na real é que dá e você nem percebe. Ah, ou é porque o dele é de fogo, né? E ele não deve conseguir nada. Cadê a coisa? O outro tá ali, ó. Tá de... Ele tá de Lucky Potion? Ele tá de Lucky Potion? O cara tá invisível. Ele tá de Lucky Potion? Será que ele tá... Mano, ele é o cara que eu quero porque, mano, o Drunk, ele tá lotado de item, velho. Já vou... Toma. Já tomou, já. Já toma. Já vai como? Já vai tomando, já. E tá como? Tá correndo, já. Tá correndo. Mas não adianta correr do pai aqui, não, velho. O pai é forte. Não adianta correr do pai aqui, não. Cadê ele? Tá aqui, ó. Olha lá, colocando um bloco aqui, ó. Ele tá tentando se tampar, velho. Ah, não, mano. De cima, ó, panaca. Toma. Toma. Ah! 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 Ah, meu Deus. Easy. Achei fácil. Pegar agora os itens desse cara aqui. Calma aí. O cara morreu por cima, velho. O cara nem viu pra onde foi derrotado. Ó, capacete. Ó, tem alguém aqui perto. Calma aí. Tem alguém aqui perto? Não. Tem ninguém aqui perto, não. Capacete. Olha, o Wendershast? Não. Eu preciso de um Wendershast, mano. Porque eu tô com muito item bom. E assim, eu tenho que guardar esses itens bons, tá ligado? Eu tenho muita coisa boa aqui agora. Deixa eu tacar alguns bagulhos fora. Vou tentar pegar o full dele aqui. Deixa eu ver. Ele tem um... Ele tinha um full armadura de dragão. É o que eu preciso. Cadê? Tacar esses negócios fora. Eu tenho que ficar com full armadura de dragão. Nossa, a dele... A minha tinha Fortuna 2. A minha é melhor. Só que a dele tem Inquebrável, né? Unlucky. Eu tenho que pegar esse full armadura de dragão desse cara aí, véi. Só que eu não tô conseguindo achar. Bloco de quartzo. Frangaçado. Cara, eu tinha até ovo de dragão no inventário, véi. A armadura tá aqui. Eu preciso do restante dela. Eu tenho muita carne também, véi. E depois disso aí eu tenho que tentar achar um Wendershast, galera. Porque eu vou precisar muito, mano. Boa. Tem alguém aqui perto? Não, não é possível. Deve ser algum bicho, mano. Eu tô ficando louco. Ah, boa. Peguei já boa parte da armadura. Falta só o peito. Boa. Falta só o peito. Porque aí eu já fico com duas delas já. Vamos descer aqui agora de novo. Peguei. Eu acho que agora eu peguei o peito. Deixa eu ver. Creio que agora eu peguei o peito. Peguei, peguei, peguei o peito. Tô com a armadura full aqui no meu inventário. Uma armadura reserva. Boa. E essa armadura aqui, ela é muito boa, mano. E um machado também. Verdade. Ah, ali era um mestre do fogo. Oh, se eu derrotar esses caras aqui, ele vai me dar o bagulho do fogo, não vai? Calma aí. Boa. Olha lá, ele me deu um pergaminho, eu acho. Foi do fogo ou foi um pergaminho universal? Nem consegui ver. Só sei que eu tô com... Ah, o meu punho de fogo, galera. Ele não termina, velho. É muito zica, velho. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. O resto dos itens, é verdade, né? Tô quase me moscando. Eu tô quase... Nossa, quase que eu fui muito bobo agora, velho. O resto dos itens tem que tacar fogo. Porque senão os caras vão conseguir vir aqui e vão conseguir pegar. Taca fogo nesse aqui. Taca fogo nesse aqui. Taca fogo aqui. Taca fogo aqui. Taca fogo aqui. Já era. Pronto. Taquei fogo em tudo já. Acabou os itens. O cara não vai ter item nenhum aqui. Tá, agora eu tenho que achar um ender chest. Eu vou ter que fazer um. Tem bastante obsidian. A gente tá vendo isso. O ruim é que eu taquei aquele mesmo bagulho fora, que eu tava precisando. Então eu taquei o que eu mais preciso fora. Tem alguém tendo me atacar, isso? Ah, é você. É você, noob Felipe. É você, Felipe Moscão Noob? É você, noobzão? Eu tenho os dois. Eu tenho os dois elementos, Panaca. E eu não tomo dano pra fogo. Eu tenho os dois elementos e eu não tomo dano pra fogo. Toma. É você que tá vindo aqui? Então é você que é PVP? É você que é batalha? Eu não tomo dano pra fogo, Panaca. Nossa, ele nem me dá dano. Ou ele tá com ação do capiroto. Tem essa também, né? Calma aí. Pronto. Nice. Comer uma carninha. Ele não me dá dano no fogo, então tá suave. Nossa, esse meu bagulho aqui é muito roubado, velho. Olha lá. Esse meu bagulho aqui é muito roubado. O cara não consegue encostar em mim, mano. Tem um cachorro me atacando. Oxe, tem outra pessoa aqui? Não. Mano, esse meu machado tá me atrapalhando. Pra mim fazer meus ataques de dobradura de ar. Nossa, acabou meus bagulhos. Então tá bom, então. Então vai. Já que acabou, vou em PVP. Vai, vem. Vem. Toma. Toma. Esse cachorrinho de porcaria. Você não vai conseguir me atacar com isso. Você não vai conseguir ganhar de mim. Ah, sério? Sério? O cara usou o Lucky Potion, velho. Unlucky Potion. Unlucky. Mano, o cara usou o Lucky Potion, velho. Como assim, mano? O cara usou o Lucky. Lucky, lógico que sim, mano. Usou aquelas de menos 100. Nossa, que lazarento, velho. O cara acabou... Ele nem me dá dano. Eu sou de fogo também, mula. Seu fogo não me dá dano. Vai só ser dano. Isso, come maçã. Vai, come. Come maçã. Vai, come. Eu tenho 10 dessas, se tu quer saber. Olha lá. Eu tenho 10 dessas aí. Você não me dá dano nenhum, velho. Você só vai passar vergonha. Só vai passar vergonha. Vai ser derrotado pra dobra de ar. Pra dobra de ar junto ao machadão de fogo do pai. Olha lá, correndo já. Toma. Toma. Já é... Ah, já... Oxe, teleportou. Oh, tem um ataque do fogo que teleporta? Opa, esse eu gostei, hein? Depois eu vou aprender. Eu tenho que ver qual ataque é esse aí. Nossa, tá flodando de comer maçã. Quem tá aqui junto? Não tem um carinha aqui junto? Calma aí. Boa. Vamos... Eu vou jogar safe sem gastar essa minha maçã... Essa minha maçã do capiroto aqui. Tá ligado? Ele não me dá dano de queda porque eu sou do ar, tá ligado? Toma. Ah, você não vai correr, vai. Correu. Mas de mim você não vai correr, eu tô indo aí. Eu vou aí. De mim você não vai correr, eu tô indo aí. O que você tá fazendo? Pugou no bloco, né? Toma. 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 Já era. Derrotado. Menos um. Menos um. Menos um, mais um pra mim. Obrigado, viu? Foi um prazer baterar contra você. Foi... Achei... Foi uma batalha. Foi muito boa. Agora eu vou pegar as tuas dobras aqui. O que que ele tinha? Um. Diamante. Outra madura reserva. Ah, é sério mesmo que tu tá tentando? Oxi, Rony. Ah, Ronizão. Ah, Ronizera. Ah, Ronizera. É. Sai daqui. Esses itens aqui vai tudo pro fogo. Nossa. Vou tacar fogo em tudo, mano. Eu queria pegar... Aê, boa. Nossa, interchast. Que isso? Ah, mano. O Felipe é muito chato, velho. Para de ser chato, mano. Toma. Você não vai guardar, mano. Para de ser chato, maluco. Ô. Já disse que não vai guardar. É, meu. Já peguei, já. Tá no meu comando. Guardar aqui agora meus pergaminhos. Guardar minha reserva. Guardar essa minha espada reserva também. Vai me deixar... Isso é medo? Ah, que isso? Medo de quê? É medo de você, velho. Tu perdeu os itens. Mano, tu tá insistindo muito em vir pegar os itens, né, velho? Não é possível, mano. Eu acho que ele não entendeu que eu vou queimar os itens tudo. Eu acho que ele não deve ter entendido. Eu queria pegar os que eu tava com o Rony, velho. Agora, deixa eu pegar esse Ender Test aqui. E vou guardar comigo. Ô. Eu tinha esquecido desse pequeno detalhe. Mas, tudo bem. É só pegar um olho de... Ah, não. Tem mais aqui dropada. Eu ia falar. É só pegar um olho de Ender. Eu tinha esquecido desse detalhe. Bem pequenininho. Mano, eu queria muito achar o Rony, velho. O Rony foi muito ligeiro, mano. Ele pegou os itens do Felipe e saiu correndo muito rápido. O cara saiu correndo muito rápido, mano. Foi muito ligeiro, velho. E, tipo, os itens do Felipe tinham um peito. Um peito, uma cal... Olha lá. Quem é que é dali? Dali é o Felipe. Mano, cadê você, Rony? Cadê você, Rony? Cadê você? Nossa, e eu nem comi minha maçã do capiroto. Foi muito... Nossa, eu queria muito achar o Rony, velho. Ah, tem um Ender Test aqui. Eu já deve ter guardado aí do Ender Test. Certeza. Achei. Achei. Eu tô fraco. Não vai arrumar nada comigo. E cadê os itens? Ah, tá aqui. Tá usando. Tava usando. Mano, tá fraco. Tava usando os itens que eu queria, amigão. Tava usando os itens que eu queria. Tá falando que tá fraco como? Tava usando os itens que eu quero guardar. Tá fraco. Tava usando os itens que eu quero guardar, velho. Agora eu te vou guardar aqui, aqui. Deixa eu ver. Guardar aqui também. Boa. Fechou, mano. A gente já tá com muito item em reserva. O restante eu vou tacar fogo. E é isso. Ninguém vai ter nada a se depender de mim. O pai é que dobra dois elementos e sabe usar muito bem os dois. Aí só tem que aprender a usar o teletransporte do meu elemento de fogo, né? Porque nessa daí eu não esperava. Eu não sabia que tinha um teletransporte, não. Agora deixa eu jogar esses itens inúteis fora. Tipo, comida. Essas coisas aqui. Isso aqui também. Essa espada também. Esse negócio de proteção também. Isso aqui também. E os que é útil mesmo, que é uns bagulho doidaço aqui. Eu vou guardar no inventário. E o resto eu vou tacar fogo. Ninguém vai ter nada. Ninguém vai ter nada a se depender de mim. Nada. Enfim, vamos deixar agora os noobs batalhar aí. Eu acho que o Felipe tá batalhando com o Rony. Ganhamos mais uma batalha praticamente. Nove kills. E também quase dois packs de Dima. Já posso fazer o meu dragão. Eu tô muito ansioso pra isso. Eu quero muito ter um dragão. Mas até o próximo vídeo. Falou, tchau. E esse aqui foi o episódio de hoje de Avatar Guerra. E nós estamos fortes, moleque. Dobramos dois elementos já. Ar e fogo. Isso é muito... Caramba, o Felipe tem um dragão. Como assim? Meu Deus do céu. Mas é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Falou, tchau. E fui.